Lei 13.260 de 2016, lei de terrorismo. Não temos praticamente nenhum, nenhuma, nenhum livro, nenhuma doutrina falando sobre isso. Temos pouquíssimas coisas aí falando sobre isso. Mas, jurisprudência, então, nem se fala. Assum, STJ, STF, nada disso ainda a gente tem. Essa lei, gente, olha só como o nosso congresso é. Essa lei, ela demorou oito meses pra ficar pronta. O Ministério da Justiça propôs a lei, em oito meses ela ficou pronta. Ela entrou em vigor na mesma data da publicação dela. Ou seja, entrou a data da publicação, se eu não me engano, foi 20 de março. 20 de março ela começou a vigorar. E ela foi criada, gente, vamos entender isso aqui. Ela foi criada para a FIFA e para o COI. Foi exigência da FIFA pra Copa do Mundo e do COI, Comitê Olímpico Internacional, para as Olimpíadas. Essa lei foi pra isso. Verdade foi essa. E por ter sido feita as pressas, então eles colocaram termos extremamente abrangentes, vagos demais, que dão muitas interpretações e cria muitas arbitrariedades, ilegalidades e dá margem pra muita coisa absurda. Vamos lá, olha só. Essa lei de terrorismo, ela fala que terrorismo consiste na prática, por um ou mais indivíduos, de atos de terrorismo, em razão de xenofobia, que é ódio aos estrangeiros, preconceito e discriminação. Olha só que interessante. A gente já estudou aqui a lei de racismo, que é a lei de discriminação e preconceito. E lá nós temos cinco pontos que falam disso, que é o quê? Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Nessa lei aqui, tá falando de raça, cor, etnia e religião. Então, procedência nacional, entra no caso de xenofobia, ou seja, vai ter que se enquadrar na lei de discriminação e preconceito que nós temos. E lá não tem condição social e nem homofobia, por exemplo, opção sexual. Então, se tivermos um ato terrorista aqui, numa... contra gays, lésbicas e afins, coisa e tal, isso pode ter problema pra se enquadrar aqui em atos de terrorismo. Vamos lá. E aí, o que seriam esses atos de terrorismo? Expor a perigo, pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Agora, olha só, o parágrafo primeiro do artigo segundo. São atos de terrorismo. Aí, tem vários verbos, gente, aí você tem um leque aí pra trabalhar. Produção e destruição em massa, venenos, bombas e tudo mais. Tudo que faça esses produtos de destruição em massa, estão lá nesse parágrafo primeiro. Sabotar ou apoderar-se com violência ou grave ameaça, inclusive por meios cibernéticos. De cinema, shopping, congresso, ministério. Ou até, também fala de refinarias de petróleo. Vamos supor aí que peguem aí uma plataforma de petróleo e tudo mais. Inclusive por meio cibernético. Olha aí. E atentar contra a vida. Aí, seria aquele autêntico ato de terrorismo. A reclusão pra isso aqui, gente, é de 12 a 30 anos. Não se aplica essa lei a conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações públicas, classes sociais, papapá. Mas a gente sabe que acaba enquadrando. Não se aplica, mas se aplica. Por quê? Porque você mudar a interpretação de manifestação pública pra atos de terrorismo é um pulo. É uma questão de interpretação. E aí, qual é a questão, gente? Imagina, você é um julgador. E aí o Ministério Público chega pra você e fala Olha, esse cara tá armando um ato terrorista. Mandou um e-mail, mandou uma mensagem. Olha, se você não prender esse cara. Se a gente não prender esse grupo aqui de black blocs e tudo mais. Esses caras vão cometer terrorismo. E olha, vai cair na sua conta depois. Imagina, milhões de pessoas. E a gente, vendo essa cultura do terrorismo na América, na Europa e nas Arábias, nos países do Oriente Médio, a gente fica meio que aterrorizado. E o julgador vai mandar prender. Foi o que aconteceu na Operação Hashtag. Porque, na verdade, eles tinham trocado alguns e-mails. Um falou que ia fazer um curso na Síria. O outro falou que estava interessado em ir no Paraguai comprar um fuzil AK-47. Todo mundo foi preso seis anos de reclusão. Aquela garotada toda ali presa. Giovanni, você é a favor, é contra, não é isso, gente. A questão toda é o que a gente tem conversado aqui em todas as leis. O devido processo legal, as garantias constitucionais. E, certamente, lembra quando a gente conversou sobre tortura, sobre lei de interceptação telefônica, que eu falei sobre alguns julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos condenando o Brasil, inclusive por decisões até do STF, é o que vai acontecer com essa lei. Porque ela realmente fere muitos princípios e a nossa moldura constitucional. Por quê? Porque ela tem um interesse em viés político. E qual o outro grande prejuízo aqui, gente? A gente não tem cultura de terrorismo. Aí você pega essa molecada que praticamente nem atos preparatórios tem como caracterizar e você joga lá. E aí você começa a criar mártires. E essas pessoas vão começar... A gente vai estar começando a criar uma cultura de terrorismo. Atos esses que eles cometeram, que poderiam, pelo nosso ordenamento jurídico, já ser combatido. Mas essa lei também traz isso. Ela tem dois viés aí. Vamos lá. Agora é interessante. Promover, constituir, financiar, até por meio de outra pessoa, três a cinco anos. Daqui em diante, gente, é muito parecido com a lei de organizações criminosas. Realizar atos preparatórios, com o propósito inequívoco de consumar ato ilícito. Ou seja, aquele lá, o rapazinho lá que falou que ia pro Paraguai, tava em casa ainda, falou que ia pro Paraguai comprar um... um fuzil, ele foi preso em casa, antes de até comprar uma passagem de ônibus pra ir pra lá. Ou seja, seria... Será que no meio... Será que ele conseguiria a passagem? Será que no meio ele não iria se arrepender? Ou seja, quando ele estivesse dentro do ônibus ou cruzando a fronteira, aí sim poderia pegá-lo. Mas pegaram ele em casa, nem em passagem, acho que nem dinheiro pra ir comprar uma passagem, ou comprar o fuzil, ele tinha. Vamos lá. A reclusão, gente, pra esses crimes aqui, é da pena de reclusão de 12 a 30 reduzida de um quarto a metade. Na mesma pena, de um quarto a metade, quem? Recrutar, organizar ou transportar essas pessoas? Quem fornecer ou receber treinamento? Também é a mesma coisa. Financiar, reclusão, eu falei lá em cima, é promover ou constituir. Então, por exemplo, você faz uma página no Facebook. Então, olha aí, por exemplo, você fala assim, ah, eu gostaria que o Estado Islâmico fosse um governo do país. Pronto, você já promoveu. Eu apoio o Estado Islâmico. Você já promoveu. 3 a 5 anos. E aqui, financiar. Aqui já é pesado, aqui é mais concreto. Aqui sim, quando o cara financia, coloca dinheiro, ativos, capitais, instrumentos, munição, armamento, isso aqui é bem claro. Financiar, de qualquer forma, 15 a 30 anos. Competência, gente, Polícia Federal, Justiça Federal, Juiz Federal. Ponto. Estão se discutindo, ah, não, Justiça Estadual também, o Delegado Civil também, porque tem questões estaduais e tal. Está se discutindo. Mas a lei fala o quê? Competência da Polícia Federal e Justiça Federal. Aqui, gente, vocês vão lembrar, por favor, assistam o vídeo de Lei de Organizações Criminosas, 8.250. Aplicação das medidas assecuratórias, bloqueio de bens, arrestos, sequestros, tudo. E alienação antecipada. Lembra que a gente falou, por exemplo, se os caras têm um iate ou têm um prédio, a manutenção disso é muito caro e tudo mais? Faz as medidas assecuratórias, bloqueia tudo e depois transforma em dinheiro, deposita numa conta. A gente falou muito bem disso aqui na Lei de Organizações Criminosas. Se você não assistiu, assiste lá com a gente. E, para terminar, gente, o juiz, olha que golzinho lá na Lei de Organizações Criminosas. O juiz pode requerer a outros países as medidas assecuratórias, penhora, arrestos, sequestras, e, inclusive, alienação antecipada. Só que tem o seguinte aqui, que, independente de tratado ou convenção, ou seja, se a gente ir lá com a Colômbia, com Emirados Árabes, a gente pode fazer esse tipo de trabalho. E, independente de convenção ou tratado internacional. A outra questão é a seguinte, os recursos serão repartidos entre os estados. Meio a meio, para cada um. Aqui também, aplica-se a Lei 12.850, que aí tem uma lei aqui, que é 12.964, 12.964, ou 12.694, que fala sobre o juízo colegiado, três juízes, também se aplica lá na Lei 12.850, que a gente falou dela lá. Aplica-se aqui a Lei 87.2, de crimes hediondos, e aplica-se aqui também a Lei 7.960, de 89, que é a lei de prisão temporária, que a gente vai falar dela, acredito que no próximo vídeo. Então, é isso, gente. O que eu queria deixar aqui para vocês sobre essa lei? É uma lei extremamente nova, extremamente aberta. A gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos, eles utilizam o terrorismo como uma forma de imperialismo também. Não são socialistas, comunistas, nada disso não. Mas a gente sabe que eles criam situações onde, para prender pessoas, para invadir países, e para criar lá a dominação e a estrutura deles lá, a gente sabe que, realmente, temos problemas de terrorismo, e isso é devastador. A gente viu, recentemente, aquele cara lá no Texas, lá, matando mais de 50 pessoas, 80 pessoas, é um absurdo. A gente sabe que isso é dramático, mas a gente tem que levar em consideração que a gente nunca teve um atentado terrorista. Ah, não, tivemos, Giovanni. A questão lá do Rio Centro. Dá uma estudada lá que você vai entender aquilo. Atentado terrorista em si, a gente ainda não teve. E essa lei, ela é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque a gente não sabe o que é terrorismo, a gente não sabe colocar, fazer, a gente faz um peso e duas medidas, e acaba usando essa lei para promover a política pública deles de segurança e tudo mais. E, na verdade, quando pega esses meninos aí e fizeram o que fizeram, estão criando mártires. E aí, sim, a gente está criando uma política de terrorismo. E esse é o grande problema. Então, temos que ver com grandes sales. Eu não estou aqui apoiando o terrorismo, pelo amor de Deus. não é isso, não é isso. Então, é isso. Espero, de alguma forma, ter ajudado a entender um pouquinho essa lei. Essa lei, ela tem várias inconstitucionalidades e estão sendo, começaram a ser atacadas, a serem atacadas no STF. A grande questão aqui é como essa lei foi produzida. Ela foi criada por uma exigência da FIFA e do COI. Então, a gente conhece aí nosso padrão FIFA. Infelizmente, foi dessa maneira. Poderia ter mais tempo para estudar e fazer uma lei adequada à nossa realidade, à nossa cultura de terrorismo, que não é a mesma realidade de uma Espanha ou de uns Estados Unidos, por exemplo. É muito diferente e deveria tudo isso ser levado em conta. Espero ter ajudado, espero seus comentários aí para a gente ir discutindo e trabalhando isso. Se inscreve no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho